O astrônomo e escritor Ronaldo Mourão participou do projeto Sempre um Papo e lançou dois livros, O que é ser astrônomo e Anuário da Astronomia 2004. Ronaldo Mourão é autor de mais de 70 obras sobre divulgação científica e mais de uma centena de artigos de pesquisa científica publicados em revistas internacionais especializadas em astronomia. Assista a partir de agora Sempre um Papo com Ronaldo Mourão. Eu queria convidar o astrônomo e astrofísico Ronaldo Rogério Freitas Mourão, por favor, para vir ao palco. O Ronaldo vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas, quem sobreviver logo depois. Brincadeiro. O Ronaldo vai falar um pouco sobre o livro, sobre astronomia, as mais recentes novidades da Lua. Que ele tem um livro interminado. E logo depois eu mandei para as perguntas, o Ronaldo fala por cerca de 20, 30 minutos, depois a gente abre para as perguntas e vocês matam toda a curiosidade possível sobre os mistérios celestes. Eu quero passar a palavra para o Ronaldo. Obrigado. Então, eu quero agradecer a oportunidade do projeto, sempre um papo, me trazer aqui a Brasília, que para mim é um local, tem um gosto especial, porque foi um astrônomo que escolheu a cidade de Brasília, na Auroes Cruz. Então, a gente vê que Brasília era o crescimento do trabalho de um astrônomo. E de vários, não, porque era uma equipe formada por Cruz, Morise, que foram mais tarde diretores do observatório. Até o pai do Lélio Gama estava num grupo, que depois foi diretor do observatório. Então, a gente é uma cidade que reconhece o trabalho dos astrônomos. Mas eu vou falar um pouco sobre o que esse livro, o sentido desse livro. No sentido desse livro, foram convidados vários, acho, vários profissionais para fazer uma vida profissional, uma informação da vida profissional deles, como é que foi, como surgiu a vocação e depois, como é que foi a vida de astrônomo, ou a vida de médico, ou dentista, se foi uma coisa interessante ou não. Então, você também tem o problema de ética, o problema também que a gente teve, as coisas, momentos alegres, momentos tristes da profissão, porque a profissão não é o que a gente imagina, é um mar de rosas, ou um mar de estrelas. Sempre a gente encontra alguns espinhos e alguns buracos negros na vida. Então, quem me chamou para fazer isso foi a Record. Eles escolheram o José Calife, que já me conhecia, que foi editor do jornal do Brasil. E eu tive uma conversa com o Calife, na minha casa, ele conta isso, né? E aí eu contei um pouco da minha história, como é que começou o meu interesse pela astronomia. O interesse pela astronomia começou muito cedo, mas era um interesse um pouco difuso. Era um dos relatos da minha mãe sobre o cometa Halley, que ela tinha visto. E o meu pai, que não tinha visto, morava em Oliveira, a mamãe e o papai morava em Bom Sucesso. Então, a minha avó materna era mais liberal e deixou que a minha mãe visse. A minha avó paterna era mais conservadora e dizia que cometa, porque diziam na época que o cometa ia acabar com o mundo, né? Seria o fim do mundo, então não podia se ver, criança não podia ver aquilo. Então, havia em casa uma rivalidade. Quando aparecia um cometa, o papai tinha vontade de assistir um cometa das dimensões do Halley. Ah, esse vai ser igual ao Halley, anunciava nos jornais. E eu também, querendo, tendo em vista as inscrições da minha mãe, que o cometa era enorme, que pegava uma parte enorme do céu, a gente, então, tinha aquele interesse pelos cometas. Depois, em 1947, ou aquele que ele se procurou, eu me interessei muito. E foi o interesse. Mas havia uma dúvida em casa. Eu gostava muito de livros. Gostava muito da biblioteca do meu pai, que era de medicina. Tinha alguns livros de literatura, mas era muito pouco. Havia alguns livros que eu lembro, que eu assim gostei, foi o livro Samichel, do Alex Mund, e o livro As Cartas. Ele, o papai gostava muito de ler cartas de Machado de Assis, de Euclides da Cunha. E tinha alguns livros, tipo poesia, por exemplo, para violar o Bilac, também, isso até não falo, não nem, agora que eu me lembrei. E tinha também do Cárcio Alves. Quer dizer, tinha algumas coisas, mas eu comecei a ver que tinha isso. E começava a folhear aqueles livros de medicina. Quando eu fiz o curso de ciência, eu vi que foi uma coisa interessantíssima. O papai tinha um conhecimento, o que prova que o ensino naquela época, do meu pai, que foi as humanidades, era muito melhor do que o ensino de hoje. Ele conhecia a botânica muito bem, a mineralogia. E a parte de conhecimento, a anatomia, que a gente discutia muito, não tinha dúvida nenhuma. Tinha uma caveira em casa. A gente, eu estudei todo, eu conheço todos os ossos da, conhecia naquela época, tudo com a caveira. O papai, ah, você está aqui, vê, esse osso é esse, isso e que. Então, eu ia, eu era muito curioso e a curiosidade dava a impressão que eu seria um médico. E foi, o papai se chamava para eu assistir pequenas cirurgias, eu auxiliava ele. O papai percebeu que eu era muito meticuloso, encontrava facilmente os remédios que ele precisava na estante. O papai era meio liberal, ele cobrava o preço de, não tinha um preço fixo, o preço era variável. Se a pessoa era muito pobre, ele não cobrava nada. Se fosse muito rico, cobrava na proporção que ele achava, que era a tabela de um médico que vai em casa, etc., que era um médico de família. Ele era pediatra e também clínico geral, mas ele gostava mais da clínica geral, que ele achava mais. E me informava que eu devia seguir a cirurgia, porque ele gostava de pintar, gostava de desenhar, ele falava, você tem uma mão leve. E aí ficou aquela ilusão. Mas à medida que eu fui estudando na fala, no colégio Andros, eu primeiro estudei no Mélio Souza, mas aí não... Eu lia sobre astronomia, mas não tinha aquele entusiasmo. Quando começou no Andros, aí o meu primeiro contato com as ciências me deu o interesse pelas ciências em geral. E eu comecei a falar, não, eu quero, papai, qual é a sua profissão? Eu falava, eu quero ser pesquisador. Mas por quê? Eu quero ir estudando. Eu acho que a gente tem que aprender, tem muita coisa, e o pesquisador tem essa possibilidade. Mas realmente o que me modifica é quando eu chego ao científico. O meu contato com a física foi fundamental. Realmente aí, a matemática, a física, a álgebra, eu notei que realmente a astronomia seria o mais interessante para pesquisar. E aí eu começo a me interessar pela astronomia, e é esse momento que vocês mais ou menos aí já conhecem mais a minha vida. E aí eu tive uma série de... aí eu tive um... me formei depois em física, fiz o curso da universidade, da UFRJ. Se bem que foi uma crise em casa, porque todo mundo queria que eu fosse médico, médico é bom. E há umas crises também no período...